Música Perdi o anel no mar Não pude mais encontrar Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão no prato Pedala, 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 pedalinha Pedala, pedalinha Me leva pra longe, bem devagarinho Eu sou fonaudióloga, eu trabalho todas as funções As patologias ligadas à fala, linguagem Questões psicomotoras, de aprendizagem Mas num enfoque diferente Nosso trabalho é diferente da fonaudiologia tradicional Que é baseado em antroposofia E é feito nessa reorganização neurofuncional Que é a recapitulação dessa neuroevolução Desde a vida intraterina Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Borboletão tá no fogão Fazendo macarrão para o irmão Quanto tempo tenho Tempo Fui ao tempo Perguntar Tá vendo como é que a gente canta e fala verso o tempo todo? Qual que é a função do verso? Do verso? O ritmo O ritmo É É Dá um É Tem a ver com amagrecimento neurológico, né? Então tudo tem ritmo na vida Então a gente precisa A fala tem ritmo A mastigação tem ritmo A nossa escrita tem ritmo Então a gente A gente faz aqui essa recapitulação da neuroevolução aqui no consultório Né? A recapitulação antogenética Falando os versos justamente para dar Introduzir esse ritmo no corpo E o corpo é a base de tudo Né? Primeiro lugar vem o corpo No primeiro ano de vida Tem todo esse desenvolvimento motor Para depois ter o desenvolvimento da fala, linguagem E depois ter o desenvolvimento do pensamento Essa coisa das funções intelectivas mesmo Rola, rola Rola, Eduardo Atenção Quando o baleiro parar Põe a mão Pega a bala mais gostosa do planeta Vamos fazer aquilo da direita e esquerda Tá Qual é a mão que vai pra frente? Direita? É Então direita Cabeçinha pro lado direito Já Direita Espera aí Já Esquerda Direita Esquerda Agora volta com a do outro Rasteja a Maria Eduarda Rasteja pelo chão Empurra com o pé E puxa com a mão Agora o gato O gato Gaiato Chamado Gastão Pulava com o garbo Ganhava o espaço Caia com graça Rolando no chão As vezes a criança As vezes a criança não engatinhou O engatinhar É o que mais trabalha As áreas da fala e da linguagem Neurologicamente falando Então é importantíssimo Que a criança engatinha Isso Vai até o final Mãozinha bem aberta Agora o macaco Todo mundo se admira Do macaco Andar de pé Macaquinho É bicho esperto Pode andar como Olha a gente tem pesquisas Dentro do método Padovan Tem uma vez que a Beatriz Falou assim Numa das aulas Que mais de 80% Você vê que é uma porcentagem Muito alta Das pessoas Com dislexia Ou com gagueira Não engatinharam É uma porcentagem muito alta E o engatinhar Trabalha diretamente A área de fala e de linguagem Mãos que abençoam E fazem o bem Mãos que trabalham E não se detêm Cada exercício Tem a sequência neurológica A gente faz a recapitulação De uma forma ininterrupta Mas, digamos assim Cada movimento Acaba tendo um efeito Digamos assim Entre aspas especial Por exemplo Que nem esse daqui Dela separar os ladinhos Por que tem que ser Só com esses dois dedos Tem a ver com esse movimento De pinça Com essa evolução Da motricidade fina Isso tem a ver também Com amadurecimento neurológico De fala e de linguagem Então tem toda uma questão Também de enfoque neurológico Aí na lanterna também Dessa parte visual Também tem uma recapitulação Notora Ontogenética Dos movimentos Do amadurecimento Do globo ocular Dos movimentos Do globo ocular Ó Um Dois Feijão Com arroz Três Quatro Feijão No prato Onze Doze Mudar de Pose Agora Segura a minha mão Ó Andei pelos bosques Assim por andar Nem mesmo pensando O que procurar Eu até peço Eu até peço Na primeira entrevista Eu até peço Para a pessoa Porque é assim Quando é criança A gente faz uma anamnese Com os pais Né E aí eu até falo com os pais Eu falo assim Olha Qualquer diferença Na pessoa Você me fala Porque a gente não está lidando Com o amadurecimento Né Então às vezes Chega a pessoa Aqui para mim E fala assim Ih Neus Eu estou jogando Melhor futebol Entendeu Ih Neus Eu estou dançando Melhor Por quê Porque você vê A dança é o ritmo É toda essa organização espacial Esse amadurecimento corporal Né Então às vezes A gente tem Esses comentários E eu peço mesmo Para a pessoa Me trazer isso Para cá Para o consultório Entendeu Certos outros amadurecimentos Principalmente Amadurecimentos emocionais